que vai aparecer no ecrã um código QR para todos aqueles que já estão a assistir, que têm iPhones e que poderão, através do código QR, ter acesso a um inquérito, esse que vai avaliar o interesse de organizar uma segunda sessão prática no campo e numa exploração que prevemos seja no Ribatejo. Todos aqueles que não tenham possibilidade de ter acesso através desse código QR têm no bate-papo já também o link para esse inquérito, de forma que agradecíamos que o maior número de assistentes preenchesse o inquérito para avaliarmos do interesse de uma segunda sessão prática a organizar no campo. Gostava também de lembrar os que já sabem e informar os que ainda não têm conhecimento que vai haver um encerramento do projeto Go Influentes, gestão e valorização. A sessão de encerramento será no dia 20 de abril deste ano, portanto próximo, 2022, e é organizado pelo INIAVE e pela Estação Zoolotécnica Nacional, ou por outra, é no INIAVE e na Estação Zoolotécnica Nacional, e a organização é da IACA, da EFAS e do INIAVE. Eu gostaria de agradecer aos oradores, na pessoa do professor da FIT de Fangueiro, que nos ajudou a organizar esta sessão, ao professor João Continho, que está online, e ao Inês João Coimbra, que não vai poder estar presente hoje, mas que fez uma gravação para nós sobre os aspectos práticos da aplicação de fertilizantes orgânicos na exploração que gera no Ribatejo. Gostava de agradecer à organização, muito especial à Ana Paiva Brandão, da APO-SOL, que tratou junto com o professor David Fangueiro de todos os aspectos logísticos, e que foram muitos, e portanto agradecer de forma especial. Também a todas as entidades que divulgaram esta sessão, e foram muitas, e neste momento posso dizer-vos que temos 467 inscrições, as tipologias das inscrições são agricultores, associações, o Ministério, entidades da administração pública, câmaras municipais, empresas de fatores de produção, e consultores, e portanto, e também académicos. Agradecer à assistência, a todos aqueles que se inscreveram, e que portanto nos motivaram com a sua presença, uma vez que este tema é um tema que na nova política agrícola comum vai ter uma importância muito grande, a da utilização de fertilizantes orgânicos, e gostaria de agradecer também a todos os agricultores que estão também presentes. Eu iria, antes de apresentar os oradores, só dar aqui uma palavra de solidariedade, porque não posso deixá-lo de fazer, porque tenho dois amigos lá, agricultores, uma palavra de solidariedade para a Ucrânia, para todos os ucranianos, para todos os agricultores da Ucrânia, e para os agricultores que não são ucranianos, mas que foram fazer o seu projeto pessoal e profissional nesse país, e que temos conhecimento, que estão a enfrentar bastantes dificuldades. Passaria a apresentar os oradores, portanto, o primeiro orador vai ser o professor David Fangueiro, é professor auxiliar no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e aproveito para dizer que gosto muito de estar de volta a esta casa onde estudei, não vou dizer há quantos anos, há muitos. É especialista na área de tratamento e valorização de influentes pecuários, com especial ênfase para os influentes provenientes de explorações agropecuárias, trabalha em outras áreas de intervenção, como seja, na área das emissões gasosas, dos gás com efeito estufa e amoníaco, na gestão e aproveitamento de nutrientes, do azoto, fósforo e carbono, ao nível de explorações agropecuárias e silvopastorias. Participou em 26 projetos de investigação nacionais e internacionais já, 15 dos quais, como investigador principal ou responsável do Instituto Superior de Agronomia. O segundo orador é o professor João Continho, é professor catedrático do Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade de Prazos Montes e Alto de Ouro. É responsável pelo Laboratório de Solos e Plantas, Joaquim Calhas dos Santos, um professor que todos nós temos muito boas recordações e que ainda hoje nos ensina muitas coisas. portanto, esse laboratório é anotado, dedica-se à fertilidade do solo e integra atualmente a Comissão Técnica Científica da Parceria Portuguesa para o Solo. O Engenheiro João Coimbra dispensa apresentações para a maioria dos presentes, no entanto, para aqueles que ainda não o conhecem, o Engenheiro João Coimbra é licenciado em Engenharia Agronómica pela Escola Superior Agrária de Santarém, é administrador de empresas familiares que se dedicam à exploração agrícola, florestal e produção de energia elétrica de fontes renováveis, e é diretor da cooperativa agrícola AgroMais e da Ampromis, Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorbo. Tem vários trabalhos publicados e tem um blog que é muito visto e com muito sucesso, que é o Milho Amarelo e que todos poderão consultar no Google. O programa será, a primeira apresentação será pelo professor David Fangueiro, sobre a caracterização e valorização dos efluentes pecuários e compostados, os critérios de escolha, benefícios e limitações do uso dos fertilizantes orgânicos. O professor João Coutinho falará sobre a importância da matéria orgânica no solo, dos processos de mineralização e unificação da mesma e a relação do carbono-azote. A seguir assistiremos então ao testemunho prático do agricultor, o engenheiro João Coimbra, que explora a quinta da solda Sociedade Anónima. Pronto, qualquer informação que precisem, poderão sempre enviar um e-mail para a Apossolo, que está no ecrã, ou vai estar no ecrã, e a Apossolo também, e aconselhamos também à consulta da nossa página do Facebook, onde são publicadas as newsletras da associação, que pretende ser o mais informativo em termos técnicos para todos aqueles que têm interesse na sua leitura. Muito obrigada mais uma vez a todos e passo a palavra ao professor David Fangueiro. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje nesta sessão para falar de um tema tão importante e que a mim diz-me bastante, que tem-me acompanhado durante alguns anos. É um gosto tê-los aqui, infelizmente não fisicamente. Estamos aqui no ISA, que é a casa de muitos participantes nesta temática. Muitos já conhecem o ISA e será com muito gosto que daremos continuidade a este, o que eu chamo o início de um conjunto de sessões de esclarecimento. Hoje vamos tentar dar aqui umas pistas, ajudar um bocadinho a desmistificar um bocadinho esta temática, que ainda continua a ser quase um mito e estou convicto de que teremos mais sessões iguais a estas, obviamente com a colaboração da Apossola e outras associações. O ISA é também a casa de todas as associações, estamos cá para vos ajudar e obviamente para organizar este evento. Eu vou partilhar aqui uma apresentação. O que me foi pedido foi tentar de uma forma simples explicar o que são estes fertilizantes orgânicos. Eu vou-me focar mais na temática, na área que conheço um bocadinho melhor, que são os efolentes polários e os compostados. Vamos tentar em conjunto entender como é que podemos fazer uma boa seleção desses materiais e depois quais são as boas práticas de utilização. Antes de passar ao tema em si, gostava de contextualizar aqui um bocadinho este tema, que é tema de um projeto, o Nutrito Cycle, um projeto europeu onde o ISA participa e que acho que vem ajudar um bocadinho a consolidar esta ligação entre os agricultores e os produtores de equipamentos polários. O contexto já o conhecemos, portanto temos dois setores que são de maior relevância a nível europeu, de produção agrícola e produção polária. Temos também desafios ambientais e uma pressão económica cada vez mais importante. Todos os dias praticamente temos aumentos dos fatores de produção, portanto temos já essa urgência em reduzir custos. No entanto, o que nós temos assistido ao longo dos últimos 10, 20 ou 30 anos é que as duas produções, por seu lado a produção agrícola, por outro lado a produção animal, têm, digamos, tido um processo de especialização, portanto cada uma destas atividades são mais eficientes, só que ao mesmo tempo têm-se afastado uma da outra, ou seja, temos hoje em dia as florações agrícolas de um lado e temos as florações polárias do outro. Consequência dessa, digamos, separação, consequência desse divórcio, temos aqui uma quebra nos ciclos de nutrientes, nomeadamente da azote, pósforo e potássio. Quando antigamente estes nutrientes se mantinham dentro da separação, hoje em dia eles não passam de uma para a outra. O que é que nós identificamos? Com o nível de especialização, com a concentração geográfica destas atividades, existe a necessidade de termos aqui um terceiro pilar, que é o processamento. O processamento não só dos efluentes polários, como também o processamento de alguns materiais, de alguns produtos da agricultura. Portanto, isto foi o tema de um grupo de britos do AIP Agri, que deu depois origem ao projeto Nutri2Cycle, onde o MISA participa. Este projeto tem um objetivo muito simples, que é basicamente reaproximar a produção animal da produção agrícola, usando para isso ferramentas como o processamento, estimulando, digamos, a troca de azote, carbono e fósforo entre estes parceiros. Não vou alargar muito mais em relação a este projeto. Achei que seria uma boa forma de contextualizar e explicar um bocadinho a relevância desta temática. Dentro deste projeto, além de outros sub-objetivos, temos vários alunos de doutoramento a fazerem trabalhos específicos. Isto é relevante porque nós temos necessidade de ter pessoas especializadas, técnicos especializados, nesta temática dos efluentes polários. Portanto, isto já está a acontecer. E temos ainda um ponto importante, que é a Task Force Nacional, que é basicamente um conjunto de interessados nestas temáticas. Já organizámos algumas reuniões desta Task Force. Infelizmente, a pandemia veio quebrar um bocadinho esta dinâmica, mas vamos tentar reiniciar estas atividades. Este tipo de atividade é o que se pretende nesta Task Force? Portanto, isto insere-se perfeitamente nas atividades da Task Force. Passando agora ao que nos interessa aqui hoje, efluentes polários e compostados. Falamos muitas vezes destes materiais sem saber exatamente do que são. O que é que nós encontramos nos efluentes polários? Temos fezes, urinas, alguma água, rechiviados às vezes de ciragem, rechiviados de várias origens, obviamente restos de alimentos e camas dos animais. Os materiais compostados podem ainda conter outros resíduos quando se trata de co-compostagem. Trouxe aqui a definição exata do que são os rumos e compostados. definição exata com base na recente legislação que foi publicada no mês passado. Portanto, aqui o cirumo, nós entendemos por cirumo, uma mistura líquida ou semi-líquida que contém fezes e urina e também as tais águas de lavagem e algumas excorrências. O cirumo, mais sólido, contém fezes e urinas, alguns alimentos e camas de origem vegetal. E aqui o que o texto destaca é que não pode apresentar excorrências a quando da sua aplicação. Finalmente, o composto ou compostado. Vamos falar aqui de compostado para uma questão de bem-estar do próximo palestrante, que é muito... faz muita questão de falarmos em compostado. Compostado é basicamente, ou de forma mais simplista, seria um instrumento higienizado ou estabilizado. Falámos há pouco de co-compostagem. O compostado pode... O processo de compostagem pode acontecer com misturas de outros materiais. Portanto, aqui podemos sempre ter outros elementos. Muitas vezes pergunto-nos se existem quantidades tão significativas de efluentes a nível nacional para se tornar, digamos, um material suficientemente interessante para os agricultores utilizarem na exploração. Aqui alguns números foram publicados o ano passado. Em termos de efluentes de bovinicultura, estamos a falar de 16 milhões de metros cúbicos, a suvinicultura, 4 milhões de metros cúbicos, e na parte das aves, cerca de 540 mil toneladas. Portanto, quanto a mim, são números apreciáveis e que podem, de alguma forma, ajudar, digamos assim, à fertilização, e não só dos salvos agrícolas. De acordo com o Enhapai, com o relatório do Enhapai do ano passado, existe um excesso de azoto de cerca de 10.500 toneladas de azoto anuais, o que corresponde a cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos de efluentes. Em relação ao fósforo, teremos um excesso de 10.000 toneladas anuais. Quando digo aqui, quando falo aqui em excesso, estamos a falar da quantidade de azoto e fósforo produzido através destes efluentes, que não têm um destino na zona, na região, digamos, onde irei produzir. Portanto, há aqui a necessidade de despertar este azoto e este fósforo. Agora, eu vou dividir, se acharem bem, a descrição destes efluentes em duas partes. Primeiro, os cerumos, depois veremos os materiais mais sólidos. Os cerumos, estamos a falar de, essencialmente, água, cerca de 90% de água. Concentração em nutrientes, NPK, mais baixa. No entanto, temos também outros micronutrientes, cálcio, magnésio, cobre, zinco, enxofre, que é bastante relevante em algumas culturas. as concentrações em matéria seca e nutrientes são muitíssimo variáveis. Não só dentro da mesma exploração que o que produz esse efluente, como entre as explorações. Hoje em dia, já não temos tanta variabilidade. Porquê? Porque as relações são praticamente, ou são muitas vezes, similares entre as explorações. e temos também, digamos, uma dieta mais constante ao longo do ano. Portanto, há aqui uma pequena redução desta variabilidade, mas continuamos a ter uma variabilidade muito significativa entre os diferentes tipos de cerumos. Podemos, em alguns casos, ter valores residuais em metais pesados e temos, praticamente, em 99% dos casos, a ausência de salmoneira. Portanto, em termos microbiológicos não é nada de muito relevante. Eu trouxe aqui alguns números. Tenho aqui dois gráficos com alguns valores. Insisto na variabilidade destes materiais. Portanto, peço-vos que usem os valores que aqui apresento apenas como uma referência e não como um valor absoluto. Portanto, é importante salientar este ponto. ainda tentei pôr aqui umas barras de um intervalo de valores, mas davam uns gráficos assim mais esquisitos. Portanto, optei por apresentar aqui valores absolutos. No entanto, insisto, são valores apenas indicativos. Aqui dentro dos nossos cerumos, de matéria seca inferiores aos 10%, e chato aqui num cerume de porco de explorações onde são feitas apenas em gordas, onde temos aqui um valor de 12%, mais uma vez, o intervalo varia entre os 15% e os 5%, portanto, este valor aqui está mais ou menos a meio. Um destaque aqui no caso do cerume de porco de ciclo rechado, onde temos cerca de 2% de matéria seca, portanto, níveis bastante baixos. Em termos de carbono, distinguimos também aqui o tipo de produção e no caso dos bovinos o facto de termos uma produção leiteira de alta produção ou de baixa produção vai também afetar aqui os níveis de carbono. No caso do cerume de porco, o tipo de exploração em causa também nos traz níveis de carbono no cerume bem diferentes valendo aqui do 10% até cerca de 50g por kg do cerume. Passando para o azoto, valores corrompam aqui as 3 a 6g de azoto total por kg de cerume, portanto, no cerume do bovino como no cerume do suíno. No caso dos cerumes e dos efluentes dos orgânicos, digamos assim, temos que destacar um ponto importante, eu depois mais à frente vou voltar a falar desse aspecto, é que só uma parte deste azoto total é que está disponível. Portanto, esta segunda barra aqui ao lado corresponde à quantidade de azoto potencialmente disponível para a cultura. depois voltaremos a frisar este ponto. Em termos de fósforo e potássio, aqui expressam em P2O5 e K2O, níveis de P2O5 que dariam entre 1 e 3 g por kg de cerume, o potássio um bocadinho mais alto, o potássio aqui aos níveis mais ou menos ao nível do azoto. No entanto, o cerume não é apenas azoto, fósforo e potássio, como já foi repetido, temos aqui outros elementos que podem ser interessantes, nomeadamente cálcio, magnésio ou até mesmo enxofre, mais uma vez temos aqui concentrações variáveis. Os nossos cerumes, como já expliquei, entre 55% e 95% do azoto existente inicialmente nas urinas e fezes encontra-se na forma orgânica. Logo, a seguir à expressão, temos conversão desse azoto orgânico em azoto da minha carne, sendo que no produto final, no nosso cerume, temos entre 50% a 70% do azoto presente na forma do azoto da minha carne, uma forma imediatamente disponível para as plantas. O inconveniente é que esta forma da azota é sujeita a perdas na forma da minha carne, na utilização da minha carne, e portanto o cerume que nos chega muitas vezes que chega ao campo não terá tanto azoto da minha carne como a quantidade inicial. presente na fossa. Há aqui um problema de perdas e mais uma vez voltaremos mais à frente a falar dessas coisas. O cerume é um material mais homogéneo em comparação com o cerume e tem alguma facilidade de aplicação mais uma vez comparando com os materiais sólidos. Já avisei aqui o problema da composição que faria bastante portanto há aqui uma necessidade de analisar de analisarmos sempre o nosso cerume antes de fazer a sua aplicação. Dificilmente poderemos confiar nas análises do ano anterior temos mesmo que analisar o nosso cerume anualmente sempre fazemos aplicações temos que avançar com essas análises. passando aos efluentes sólidos e compostados portanto temos menos água consequentemente maior concentração de nutrientes podemos em alguns casos ter valores mais elevados em metais pesados e trata-se de um material higienizado desde que o armazenamento seja feito em condições e durante um tempo suficiente. Matéria seca e aqui vou-vos falar de cinco materiais estromo de vaca estromo de cabra estromo de aves um compostado de galinha e um compostado de peru matéria seca bastante variável sempre acima ou próximo dos 20% e podemos chegar aos 70% aqui no caso dos estromos de aves em termos de carbono temos muito mais carbono do que tínhamos nos equivalentes líquidos podendo chegar aqui aos 30% em carbono no caso dos estromos de dados portanto aqui uma relação muito próxima entre o teor de carbono e o teor de matéria seca como seria diferente. Em termos de azoto aqui mais uma vez temos que distinguir o que é o azoto total do que é o azoto disponível aqui começando com os estromos nos estromos temos valores de azoto total entre os 3 e os 5 quilogramas por tonelada por tonelada nos estromos de aves teremos já valores mais elevados uma das vantagens dos nossos materiais compostados é que tem concentrações em azoto muito mais elevadas do que os nossos materiais não compostados no entanto em termos de disponibilidade de azoto não temos a 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 de azote disponível nos nossos materiais sólidos ou compostados é menor do que nos influentes líquidos, portanto temos aqui um pequeno reajuste face à quantidade de azote disponível. Fósforo e potássio, seguimos mais ou menos a tendência do azote, portanto aqui materiais compostados mais ricos, com maior concentração em fósforo e potássio em comparação com os estrumos de vaca e de cabra aqui apresentados, no entanto, fazendo a comparação com os influentes líquidos, temos aqui sempre valores sobre eles. Novamente, outros elementos, destaca-se aqui o cálcio, bastante significativo, algum magnésio e também enxofre. Em relação aos materiais sólidos e compostados, portanto temos materiais mais heterogêneos, muitas vezes os resíduos das camas dos animais, os restos de alimentação tornam este material mais heterogêneo e mais difícil de aplicar. A composição é mais constante ao longo do ano, sendo que o tempo de armazenamento é um fator chave aqui na atualidade e na composição dos nossos influentes sólidos. Mais uma vez, temos mesmo que analisar estes materiais antes de os utilizar, não podendo nunca usar resultados prévios como base de aplicação. chamar aqui a atenção que os compostados podem conter outros resíduos e, portanto, pode haver aqui problemas de contaminação com outros elementos menos deixados. Em termos de disponibilidade de nutrientes para as plantas, costumo dizer que os influentes são um coctel de nutrientes e de matéria orgânica. é ótimo, no entanto, ao contrário do que acontece com os nossos tradicionais adubos minerais, eu não posso fazer aplicações de apenas um ou dois elementos. Quando aplico um, aplico todos. Portanto, isso pode, em alguns casos, ser uma limitação. Outra questão é que, muitas vezes, as quantidades destes materiais são baseadas na quantidade de azote desejado. Ao aplicarmos uma certa quantidade de azote, podemos estar a aplicar um excesso de outros elementos, nomeadamente o fósforo. Portanto, há que ter em conta esse risco. Outro aspecto importante. O nosso azote vai ser libertado de forma mais faseada. Já vos falei aqui da questão do azote. Portanto, nem todo o azote está imediatamente disponível. No caso dos influentes sólidos e compostados, uma parte muito reduzida do azote está imediatamente disponível, sendo que o outro vai sendo libertado, vai sendo mineralizado de forma mais reta. Portanto, temos aqui, e isto mais uma vez pode ser visto como uma vantagem, temos aqui quase um fertilizante de libertação lenta. Portanto, ele vai disponibilizando azote de forma mais faseada. No entanto, essa libertação depende de um conjunto de fatores. Portanto, é mais difícil nós sabermos quando é que esse azote vai ficar disponível para as partidas. Em relação às reações de azote, digamos assim, todo o azote mineral, todo o azote aminical, que está imediatamente disponível para as plantas, desde que não haja cerdas. Ou seja, desde que não haja emissão de azote sob a forma aminical. Uma parte do azote orgânico vai depois ser mineralizado durante o ano seguinte à aplicação. Portanto, a nossa cultura ainda usa uma parte desse azote orgânico. Outra refração do azote orgânico só ficará disponível ao fim de alguns anos. Aqui neste gráfico temos uma representação das quantidades de azote disponíveis. Portanto, aqui no caso dos trumos, temos uma quantidade significativa de azote na forma mineral, mais aqui uma pequena quantidade que vai ficar disponível durante o ano a seguir a aplicação. Quando vamos aqui para os trumos, como podem ver, a quantidade, a percentagem de azote imediatamente disponível é muito mais reduzida. No entanto, temos ainda aqui uma quantidade apreciada de azote que vai ser libertada durante o mesmo ano. Quando avançamos depois aqui para os compostados, a quantidade de azote imediatamente disponível é muito mais reduzida, sendo que nós temos aqui, digamos, um investimento na fertilidade do solo, as quantidades de nutrientes aplicados imediatamente de azote vão ficar disponíveis para os próximos anos. As perdas que já referi até aqui, essencialmente emissões da muníaca, alguns gases com efeito de estufa, oxido microso e CO2. No que diz respeito ao muníaco, é um problema que está mais associado à aplicação dos trumos e não tanto dos trumos e aqui podemos perder entre 50% ou 80% do azote aplicado se não forem realizadas aplicações com os devidos cuidados, nomeadamente a injeção, aplicação em bandas ou incorporação imediatamente a seguir à aplicação. Hoje em dia, e nós aqui no ISA temos trabalhado bastante nesta temática das emissões da muníaca, existe uma solução que é a acidificação do nosso churrum que permite reduzir praticamente a 100% estas emissões da muníaca. Portanto, existe um problema, felizmente já temos soluções, portanto é mesmo só uma questão de pôr em prática essas soluções. Há ainda o risco de contaminação das águas com nitrato, há uma grande preocupação em relação à qualidade das águas e muito bem, com a escassez de água que nós temos vivido, é fundamental não estragar o que temos. Eu diria que não há uma diferença assim tão significativa em relação ao que acontece com os adubos minerais, há uma grande preocupação da possível contaminação das águas associada a utilização dos materiais orgânicos, não vejo motivo para ter mais preocupação, além da que já temos em relação aos adubos minerais. O maior desafio, quanto a mim, é este último ponto, os odores. desafio que pode ser visto de duas formas, sendo otimista por natureza, eu acho que os odores vão ser nos próximos anos uma ferramenta muito importante para o consumidor. Assumindo que nós conseguimos convencer uma grande parte da população que a utilização de materiais orgânicos é uma boa forma de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, lutar contra as alterações climáticas, acredito que um consumidor que tenha consciência ambiental comece a dar mais relevância e privilegi, digamos assim, o uso de produtos fertilizados com estes materiais orgânicos, se assim for, os odores são, digamos, uma ferramenta muito importante para o consumidor saber se o produto que ele compra foi fertilizado ou não com materiais orgânicos. O odor não engana, é algo que facilmente nós sabemos se houve ou não aplicação destes materiais. Portanto, eu acho que podemos tirar partido destes odores. Além do mais, eu costumo muitas vezes dizer que os odores são, digamos, algo com o qual nós lidamos no nosso dia-a-dia. Quem nunca passou ao pé de uma empresa específica de produção de certos materiais que usamos no nosso dia-a-dia, não queria dizer exatamente o quê, mas temos aqui bastante. Muitas empresas emitem odores e nós convivemos com esses odores. Portanto, creio que aqui os odores são, digamos, um ponto a ser trabalhado no futuro junto da sociedade e poderá, se não for feito esse trabalho, ser uma limitação à utilização destes materiais. Aqui já foi. Só para terminar com o amniaco. Estas emissões de amniaco, áreas não ocorrem sempre com a mesma intensidade, dependem da quantidade das odores da minha cala existente no efluente, do método de aplicação, das condições existentes no dia da aplicação, nomeadamente vento e temperatura, e também do estado do solo. É também muito importante nós conhecermos em que estado é que está o solo a quanto da aplicação. Um aspecto menos simpático em relação aos nossos efluentes tem a ver com o rácio NPK dos nossos materiais, que nem sempre corresponde ao rácio que as plantas precisam. E aqui já falei neste aspecto, muitas vezes quando cumprimos os resíduos em exótico estamos a aplicar um excesso de fósforo, se tentamos cumprir os resíduos em termos de fósforo não aplicamos exótico em quantidades soficientes. Aqui, em relação a este aspecto, a boa notícia é que temos atualmente no ISA uma aluna de doutoramento cujo tema é exatamente este. estamos a tentar, digamos, modificar o rácio NPK dos nossos materiais, fazendo combinações de forma a que eles estejam mais próximos dos adubos convencionais. Portanto, tenho esperança que nos próximos anos seja possível, digamos, a encomendar um conjunto ou um fertilizante orgânico já com um determinado rácio NPK. avançando, porque eu acho que já estou quase a ter o tempo, em relação ao valor fertilizante dos influentes. Eu fiz aqui umas contas para tentar ser um bocadinho, ou aproximar-me um bocadinho das preocupações dos agricultores. Portanto, aqui, neste gráfico, apresenta-vos as quantidades de diferentes materiais, quantidade apresentada em tumbadas, metros cúbicos, no caso dos rumos, podemos aproximar a densidade destes materiais a um, portanto, qual a quantidade de cada um destes materiais que devo aplicar para veicular 100 kg de azoto total. E como veem, se eu tentar aplicar essas 100 unidades de azoto usando o serume, as quantidades necessárias são muito superiores às quantidades que eu devo aplicar com materiais compostados ou com os serumes. Em relação aqui ao azoto disponível, vemos também que, ao aplicar 100 unidades de azoto total com o serume, estou a disponibilizar mais azoto para as plantas. Porquê? Porque os nossos serumes têm mais azoto disponível do que os serumes compostados. Fazendo essa mesma aplicação que veicula 100 unidades de azoto total, temos aqui em baixo a quantidade de carbono aplicado. Aqui, ao contrário, quando utilizo os serumes, estou a aplicar muito menos carbono do que quando utilizo os serumes ou materiais compostados. Em relação ao fósforo e o potássio, temos aqui uma relação mais ou menos próxima. Aqui não se destacam tantas diferenças entre o serume e os serumes, no entanto, há aqui alguns materiais como, por exemplo, o composto de galinha, onde uma aplicação de 100 unidades de azoto correspondem quase à aplicação de 200 unidades de P2O5. Portanto, há que ter em conta a composição de cada um dos nossos materiais. Mesmo coisa com o potássio. Rapidamente, vamos tentar ver aqui as questões mais técnicas associadas à aplicação destes materiais ao sobe. Portanto, quando aplicamos os serumes e materiais compostados, temos aqui uma logística um bocadinho mais pesada. Portanto, temos que ter um local de armazenamento no campo, temos que ter meios de transporte do serume ou do material compostado até ao local de aplicação. Vamos ter aqui necessidade, obviamente, de ter um sistema de carregamento para o nosso espalhador de serume ou compostado. Portanto, há aqui um maior consumo de combustível e também de mão de obra face aos adubos convencionais. A aplicação homogénea destes materiais requer alguma prática ou então a utilização de tecnologia que já existe, está disponível, portanto é uma questão de investimento. Em relação à aplicação ao solo dos serumes, eu tenho tendência a achar que é mais simples, porque temos uma cisterna única que faz o transporte e a aplicação. Portanto, vamos à nossa exploração, enchemos a cisterna e fazemos diretamente a aplicação. Não há, digamos, este compasso de espera a este armazenamento. Isto obriga também a um maior consumo de combustível e de mão de obra. Não temos necessariamente que ter uma fossa, um local de armazenamento no campo, mas pode eventualmente ser uma opção. A aplicação vai ser mais homogénea e mais fácil. Existem muitas ferramentas e hoje em dia as externas já estão equipadas com soluções que permitem uma aplicação bastante homogénea. Temos ainda técnicas de aplicação que permitem a redução das emissões da mania. Aqui nas imagens, na imagem de cima, temos, digamos, o que ocorre geralmente nas florações, portanto, a aplicação com o trato espalhador, com, digamos, o trato virado para cima, o que provoca este repuxo. Uma forma muito simples de reduzir as emissões da mania é inverter o trato e ter uma aplicação, como vemos aqui na imagem de baixo. Como é óbvio, isso obriga a mais passagens na máquina, no entanto, reduzimos bastante as emissões da mania. Outras soluções, utilização aqui na imagem da esquerda de um sistema de aplicação em bandas ou aqui na imagem da direita de um sistema de injeção do churrum. Sistema de injeção que tem as suas limitações e implica um maior consumo de combustíveis. Aqui nestas imagens, temos um sistema um bocadinho diferente, aplicação em bandas, no entanto, em vez de termos uma cisterna no campo, temos uma ligação direta à fossa de armazenamento do nosso ecoente líquido. Vantagens, não temos, digamos, passagem de cisterna no campo, reduz a compactação, portanto, tem algumas vantagens. Inconvenientes, isto só será possível junto da fossa e, portanto, tem aqui alguns desafios em termos técnicos. Perguntas mais práticas. Quando aplicar, existem períodos autorizados para a aplicação que foram revistos nesta nova legislação. Peço-vos que consultem o artigo 13, onde estão descritas as condições em que podem ser feitas essas aplicações. Quantidades. Devemos atender às necessidades das plantas e o azote disponível no material que é aplicado. Considerar também o estado de fertilidade do sobro. Temos que ter alguma preocupação também com o criudo de aplicação, ou seja, sendo uma cultura de outono e inverno, temos um risco maior de lexiviação, portanto, poderemos aí reduzir as doses de materiais aplicados face a uma cultura de primeira área de verão. Tem havido muitas perguntas em relação à substituição parcial ao total dos adubos minerais com estes materiais orgânicos. Eu diria que dificilmente conseguimos suprir todas as necessidades das plantas com a utilização destes materiais. Portanto, à partida, creio que iremos sempre necessitar de complementar com adubos minerais. Mas, mais uma vez, são questões que têm de ser vistas caso a caso. Nós dificilmente teremos uma receita uniforme para todas as situações. Desafios para a utilização destes efluentes colares, destes materiais. Impactos ambientais e odores. Já falei dos odores, não vou insistir mais. Mas, a variabilidade da composição do efluente, ao contrário dos adubos, onde temos uma composição mais ou menos constante, ou constante, baixa concentração em nutrientes e a questão da razão de azote fósforo, possíveis presenças de agentes patogénicos, Por vezes, temos falta de área para aplicações convencionais junto das procurações. Portanto, há aqui a necessidade do transporte. Temos alguma desconfiança também, devido ao facto de não existir a famosa ficha técnica, como existe nos adubos convencionais. Portanto, talvez, começar a pensar numa necessidade, em termos de uma ficha técnica, pelo menos a composição dos principais elementos. E, finalmente, a aceitação da sociedade, não apenas em relação aos odores, como todas as questões de novas tendências que têm surgido e que põem em causa a existência não só de produto para consumo, neste caso a carne, como também destes efluentes, que são outro produto da pecuária. Rapidamente, para terminar, só vos queria dar aqui alguma informação em relação ao valor fertilizante. Ou seja, conseguimos manter os níveis de produção utilizando estes materiais mas trago aqui alguns números, alguns estudos realizados até hoje com essa informação. Aqui, neste caso específico, um estudo feito aqui ao lado, em Espanha, onde substituímos a adubação de fundo de adubo mineral de cordão com 30 toneladas de churroso, seguido na mesma de cobertura com adubo mineral e o que nós vemos, basicamente, é que não houve uma diminuição significativa da produção, exceto no último ano, onde aí sim temos uma pequena quebra da produção de rio. Aqui neste segundo estudo, realizado nos Estados Unidos, aplicámos a mesma quantidade de azoto com compostado de estrumo de galinha, compostado de estrumo de bovino, um estrumo de bovino e depois tínhamos o nosso controle, o adubo mineral, que fizeram 8 anos de rotação de milho e grão de rigo e o resultado que aqui apresenta é a média dos 4 anos. Aqui, como podemos ver no caso do milho e grão, tivemos, apesar das barras aqui no gráfico aparecerem maiores, só temos um aumento significativo da produção, no caso do estrumo de bovino, em relação ao adubo, sendo que os outros dois tratamentos, os outros dois compostados apresentaram produções médias iguais aos do adubo. Aqui, em relação ao trigo, temos um desempenho idêntico ao adubo com o compostado deste rio de bovino e este rio de bovino, sendo que com o compostado deste rio de galinha houve aqui uma quebra, embora não seja, mesmo assim, significativa em relação ao adubo mineral. Portanto, aqui o que eu diria é que, tendo alguns cuidados, fazendo uma boa gestão destes materiais, conseguimos igualar, pelo menos igualar, as produções face ao que é obtido com os adubos mineral. Para concluir, só para terminar, um último estudo, realizado também nos Estados Unidos, onde comparámos aqui a utilização do estrumo bovino com o estrumo bovino. Portanto, aqui o interesse é mesmo só ver o efeito que o efluente líquido tem em relação ao efluente sólido, e aqui sempre um termo de comparação com a aplicação do REIA, e aqui o que se destaca é o efeito mais rápido. Portanto, aqui as barras azuis correspondem aos resultados obtidos no primeiro ano da aplicação, as barras castanhas, alaranjadas, são os resultados obtidos no quinto ano, ou seja, ao fim de cinco aplicações. Enquanto que, no caso do estrumo, temos uma resposta quase imediata, no caso do estrumo, só ao fim dos cinco anos é que temos um desempenho mais próximo do que acontece com a OREIA. Impacto nos solos, muito rapidamente, e aqui uma comparação de efluentes líquidos, efluentes sólidos e compostados. Em termos de matéria orgânica, temos um efeito muito mais significativo com os efluentes sólidos, devido obviamente ao maior de carbono. Em termos de nutrientes, eu diria que temos efeitos mais ou menos parecidos com os dois. Capacidade de troca catiónica, maior efeito com efluentes sólidos e compostados. pH, poder tampão, maior efeito com efluentes sólidos, assim como em relação à retenção de água. Portanto, os efeitos nas propriedades dos solos, curto caso com efluentes líquidos, longo caso com efluentes sólidos. Para terminar, considerações finais, ou digamos a mensagem que eu gostaria de deixar com esta primeira sessão, e agora estou cada vez mais convencido que é a primeira sessão, porque teríamos aqui muito mais temas ou mais assuntos para discutir. Em relação aos materiais orgânicos, eles são todos diferentes, e portanto é muito importante ter o máximo de informação acerca da sua composição antes da sua utilização. Estes materiais orgânicos podem ser utilizados em substituição dos adubos minerais na adubação de fundo. Já apresentei aqui três estudos, poderia apresentar muitos mais, portanto, podemos avançar com alguma confiança nesta via. Os efeitos no solo são observáveis apenas a médio ou longo caso, portanto, temos que ser pacientes. Aqui a questão é mesmo essa, não esperar um efeito imediato, isso não vai acontecer. A estratégia de aplicação tem que ser definida em função de um conjunto de parâmetros, tipo de sol, a cultura, as condições climatéricas, a disponibilidade de materiais. Não vou aplicar um estrum de bovino se tenho uma sefinicultura mesmo encostada à minha exploração, portanto, essa questão da disponibilidade de materiais acho que deve ser também considerada. Evitar a aplicação de materiais de origem desconhecida ou que não estejam bem caracterizados, isso pode comprometer muito trabalho feito no passado. Por vezes, uma aplicação de um material com alguns elementos menos simpáticos pode comprometer muito tempo, muito trabalho. Eu recomendo sempre para quem nunca utilizou estes materiais, começar passo a passo, pequenas doses e depois, se estiverem satisfeitos, vamos aumentar gradualmente. Finalmente, uma última nota para responder a uma pergunta específica. Esta nova portaria publicada no mês passado permite a aplicação de estrumos bem corretidos em agricultura de conservação. É o artigo 24 e esse ponto é um ponto que me deixa muito satisfeito participarmos ou fomos bastante ativos para que isto fosse finalmente possível. Portanto, a aplicação de estrumos bem corretidos sem incorporação, como é óbvio, não poderia ser de outra forma em agricultura de conservação. Dito isto, agradeço a todos a vossa atenção, espero que seja possível realizar mais sessões iguais ou talvez com mais interação. Imagino que já temos aqui muitas perguntas no bate-papo, iremos tentar responder às perguntas todas no fim da sessão. E pronto, passo então a palavra ao próximo. Obrigada, professor David Vangueiro. Muito completa a sua apresentação. Eu gostava só de dizer que há pouco não referi que temos inscritos do Brasil, além de Portugal, não é? Do Brasil, da Guiné, de Cabo Verde e de Angola. Relembro a resposta ao inquérito sobre o interesse de uma segunda sessão prática em campo. O link para esse inquérito encontra-se no bate-papo e vamos depois responder às perguntas todas no fim, não é? E passaríamos para o professor João Coutinho. Professor João Coutinho, tem a palavra, por favor. Obrigada, professor João Coutinho. Professor João Coutinho, está-me mudo. Sim. Ora bem, muito bom dia. Começo por agradecer o convite para participar como orador nesta sessão e organizada fundamentalmente pela APA-SOLO. E, na pessoa da colega Gabriela Cruz, agradeço esse convite. O desafio, digamos assim, ou os temas que aparecem no programa e que me foram propostos, referem, enfim, aspectos menos pragmáticos e que dizem respeito à importância, ou alguns conceitos relativamente simples, que dizem respeito à importância da matéria orgânica no solo, aos processos de mineralização e umificação e à relação CEA. E, de facto, estes temas requerem um tipo de apresentação diferente daquela que foi feita pelo David Fangueiro, já que eles têm que ser baseados de algum conhecimento que temos obtido mais em laboratório, e também ter uma perspectiva ligeiramente diferente do utilizador final, isto é, do agricultor, mas ter também uma perspectiva ambiental e, por muito estranho de aparência, também uma perspectiva da população microbiana, que, basicamente, desempenham um papel fundamental quando falamos na aplicação de materiais orgânicos. Por vezes, alguns slides podem, aparentemente, não ser tão fáceis, mas eu vou tentar explicar e, no fim, apresento-se, depois, uma série de considerações finais, que são aqueles temas ou aquelas ideias-chave que eu gostava que as pessoas ficassem. Começando pelo primeiro subtema, isto é, a importância da matéria orgânica no solo, em termos de produção, é inegável a importância que a matéria orgânica tem na qualidade do solo ou também naquilo que algumas pessoas chamam de saúde do solo, quer em termos de capacidade de armazamento de água, atenuando, eventualmente, períodos de estresse hídrico e reduzindo os riscos de efeitos de erosão, já que aumentamos a velocidade de infiltração de água no solo e também a capacidade de armazenamento de nutrientes, atenuando eventuais perdas de nutrientes que possam existir, quer para as águas, quer para a atmosfera. Mas, quando falamos de matéria orgânica, temos que ter a noção que este termo engloba uma série de materiais ou de compostos muito heterogéneos, dos quais podemos considerar três grandes grupos, os resíduos frescos, isto é, na perspectiva de que frescos que são aplicados ao solo, e os quais depois vão sofrer um processo de composição, até que, por fim, obtemos, ou são obtidos os compostos úmicos. E esta, digamos assim, é a perspectiva clássica que nem sempre se cumpre. Mas, dentro destes três tipos de materiais, é inegável que são os compostos úmicos, aqueles que desempenham um papel mais importante nas vantagens que a matéria orgânica tem no solo. E o que é que se define, ou o que é que se pode definir por compostos úmicos? Mais recentemente, o que se entende por compostos úmicos é a quantidade de compostos, ou de carbono, já que o carbono é um constituinte dos compostos úmicos, o carbono que se encontra protegido no solo. Em oposição aos materiais em decomposição e aos resíduos que foram aplicados, que são, ou podem ser designados por uma forma de carbono orgânico não protegido. E aquilo que, o carbono orgânico protegido é considerado aquele que está associado às partículas mais finas, isto é, àquilo que em Portugal se designa por limo e argila. E, apresentando um exemplo concreto, um solo com um teor de matéria orgânica que era de 1,02%, que corresponde a cerca de 0,6% de carbono orgânico, nós podemos repartir esse carbono total do solo e obtemos, então, as frações de carbono que se encontram protegidas e que estão diretamente relacionadas com os compostos úmicos e, depois, as frações de carbono que não estão protegidas no sentido de poderem ser facilmente mineralizáveis. E, no caso concreto deste solo, cerca de 56% de todo o carbono orgânico do solo encontra-se numa forma protegida, isto é, faz parte dos compostos úmicos do solo, que são aqueles que, repito, têm uma importância relevante em termos de qualidade dos solos. E, quando falamos na importância dos compostos úmicos no solo, essa importância revela-se porque esses compostos úmicos têm um comportamento de colóides, têm efeitos químicos muito assinaláveis no solo, têm efeitos fisico-químicos, nomeadamente, por exemplo, na questão da estrutura do solo, têm efeitos físicos muito relacionados com a parte da água do solo e têm também efeitos biológicos e bioquímicos sobre o funcionamento do solo. E, repito, são estes os compostos úmicos ou são estes os compostos úmicos que têm a tal importância em termos de saúde e de qualidade do solo e, consequentemente, na produtividade que se pode obter nesses solos. Mas a importância da matéria orgânica no solo não se limita aos aspectos da qualidade do solo e, cada vez mais, a questão do sequestro de carbono no solo e o saldo de emissões de CO2 para a atmosfera passa muito por aquilo que o solo pode fazer por nós todos. Eu peço desculpa desde este slide que tem muito texto, mas e é só para lembrar ou focar algo que muitas pessoas não têm de presente, é que, à exceção dos oceanos, em que o carbono está numa forma muito instável, a quantidade total de carbono que os solos, a nível do planeta, têm é cerca de três vezes mais da quantidade de carbono que está na atmosfera e é cerca de quatro vezes mais a quantidade de carbono que se encontra nos animais e nas plantas, portanto, aquilo que se designa por biota e é cerca de 240 vezes mais do carbono que é emitido anualmente em consequência da utilização de combustíveis fósseis. Isto também para, não só para acentuar a importância extrema que os solos desempenham no armazenamento e no sequestro de carbono, mas também em algo que cada vez se houve mais que é o chamado movimento 4 por 1000 que saiu da Cimeira do Clima de Paris e que basicamente afirma ou tem por base o facto de como a relação da quantidade de carbono que está nos solos e a quantidade de carbono que é emitida anualmente significa uma relação de 4 por 1000. O principal objetivo deste movimento, digamos assim, que se encontra inscrito nas políticas europeias mais recentes, nomeadamente no Green Deal, é que se nós conseguirmos aumentar a quantidade de carbono em cerca de 4 por 1000 por ano, então tínhamos grandes probabilidades de limitar o aquecimento global para valores de cerca de 1,5 a 2% em comparação com a época industrial. Isto é, teoricamente bastaria o solo para atenuar, evitar e eventualmente reverter as alterações do clima. Isto do ponto de vista teórico. Mas o que é que significa o valor 4 por 1000 ou um aumento de 4 por 1000? Se tomarmos como exemplo um solo com um teor de matéria orgânica de 1,5% numa camada de 0 a 45 centímetros de espessura e aumentar 4 por 1000 não é aumentar 4 por 1000 esse teor, é aumentar 4 por 1000 aquilo que o solo já tem. Ou seja, e 4 por 1000 de 1,5 é 0,006%. em termos quantitativos se esta camada de sol estiver com 1,5% de matéria orgânica tiver cerca de 45 toneladas de matéria orgânica por hectare em termos absolutos isto significa é que bastaria o aumento de 45 toneladas para 45 toneladas 6,18 isto é um aumento de 180 quilos de matéria orgânica umificada por ano o que significa que um aumento de carbono de 105 quilos de carbono por hectare o que temos que concordar que é um número relativamente modesto e facilmente alcançável. A questão é que nós estamos a falar em aumento e para haver aumentos de carbono temos que primeiro compensar as perdas e depois acrescentar mais este aumento. E como é que se consegue ou como é que se pode conseguir o aumento do estoque de carbono no solo é basicamente aumentando as entradas de matéria orgânica e diminuindo ou tentando diminuir as perdas. quer através de sistemas de gestão do solo mais adequadas nomeadamente com o menor número de mobilizações ou ausência de mobilizações na maximização da reciclagem dos resíduos vegetais e aqui só relembro que quanto maior for a produtividade de uma cultura maior é a quantidade de resíduos deixados no solo o que quer dizer que entre sistemas mais intensivos e menos intensivos um dos pontos a considerar será a quantidade de resíduos que essa cultura deixa no solo e por fim também a aplicação de corretivos orgânicos e todos estes cálculos se podem e devem fazer com base em balanços únicos que são cálculos relativamente fáceis de fazer e de automatizar tentando sempre ter balanços únicos positivos isto é em que os ganhos de matéria orgânica do solo sejam superiores às perdas de matéria orgânica do solo e daqui passo para diretamente para o segundo tema que são os processos de mineralização e unificação que ocorrem no solo começando pela mineralização as perdas de matéria orgânica do solo são normalmente consequência da mineralização dessa matéria orgânica e esta mineralização ocorre porque nós temos organismos vivos no solo que são os micro organismos também muitas vezes designada pela biomassa microbiana do solo e como qualquer ser vivo inclusivamente eu e portanto eu aí ponho-me ao nível das bactérias e dos fungos e falto por mim próprio exclusivamente para não haver pessoas mais sensíveis que se possam ofender ele está como eu numa situação de equilíbrio que é aquela que eu também estou e a idade que tenho mais do que 20 anos as principais necessidades de energia são para cobrir as necessidades de manutenção e as necessidades de energia conseguem-se através da respiração e a respiração basicamente é a conversão de compostos orgânicos que nós diariamente ingerimos respiramos e obtemos energia e simultaneamente emitimos CO2 como as pessoas têm noção disso quando expiramos o ar dos nossos pulmões os micro-organismos fazem exatamente a mesma coisa só que é uma escala diferente e é por isso que a matéria orgânica do sol se vai mineralizando ao longo do tempo porque toda aquela população microbiana tem que obter energia para sobreviver e a par desta mineralização do carbono que basicamente é isso que significa a mineralização de matéria orgânica ocorre também numa situação de equilíbrio mineralização do azote orgânico do solo o qual pode ser antecipado tendo em consideração quer o teor de matéria orgânica do solo quer a textura do solo quer os sistemas de mobilização do solo e portanto nós podemos antecipar qual será em média a mineralização de azote do solo por ano e descontar essa quantidade de azote das necessidades de azote da cultura outro aspecto relevante é que por causa da questão da mineralização da matéria orgânica do solo a respiração aquilo que se designa por respiração basal de um solo é um indicador cada vez mais utilizado na atividade microbiana e estou certo que vamos ouvir estes termos muito mais nos próximos anos do que aqueles que têm sido referidos até hoje só queria apresentar este gráfico porque tenho uma conclusão no fim se nós a par da da medição da taxa de respiração basal de um solo medirmos em simultâneo a taxa de mineralização de azote do solo o que nós observamos é que se mineraliza muito mais ser carbono na forma de CO2 do que azote e esta relação entre o carbono mineralizado e o azote ou a mineralização líquida da azote tem valores que neste caso são cerca de 30 isto é muito maiores que a relação carbono-azote da matéria-prima que os microquadros que os microquadros e utilizam que é a matéria orgânica do próprio solo que tem uma relação carbono-azote que varia entre 8 a 12 e porquê que isto acontece? Porque a matéria orgânica quando é mineralizada o CO2 ou o carbono na forma de CO2 que se gera pela respiração é completamente perdido para a atmosfera enquanto que o azote que se mineraliza pode ser reaproveitado dentro da biomassa microbiana ou se não o for ficará no solo na forma de NH4+, portanto na forma amoniacal ou na forma nítrica no solo quer absorvido no solo quer na solução do solo e normalmente não há grandes perdas deste azoto que fica assim conservado no solo e é reciclado dentro do próprio solo e daí que é esta diferença de destinos entre o carbono e o azoto que são mineralizados que faz com que e ao contrário do que algumas pessoas possam pensar é o carbono que é o principal fator limitante à atividade da população microbiana já que todo o carbono que se mineraliza perde-se e portanto não é reciclado quanto ao outro lado da questão isto é aos principais aspectos que se relacionam com a unificação e que tem a ver basicamente com ganhos de matéria orgânica estabilizada isto é os compostos únicos no solo esses ganhos podem ser conseguidos quer pela utilização de adubos orgânicos embora os adubos orgânicos tenham um papel enfim relativamente modesto nos ganhos pela aplicação de corretivos orgânicos e estes sim são os principais fornecedores de matéria orgânica aplicada ao solo outros ganhos derivam dos resíduos das próprias culturas que ficam nas parcelas após as colheitas e também a quantidade de carbono e de compostos orgânicos que são lançados para o sol através das raízes das plantas e a quantidade de carbono que é lançada para o sol através das raízes das plantas é algo que tem um significado se calhar maior do que aquilo que muitas pessoas pensam um hectare de milho pode as plantas num hectare de milho podem lançar para o sol através das raízes cerca de duas toneladas de carbono por hectare e ano o que é um número relativamente impressionante a questão é se estes compostos de carbono são eficientes ou não em termos de obtenção de compostos e é somente através da aplicação de materiais orgânicos ao solo que se consegue que um solo que seja cultivado e que imediatamente após o início desse cultivo apresenta-se sempre um abaixamento dos teores de matéria orgânica do solo normalmente devidos às mobilizações mas com a aplicação ou com a maximização dos resíduos das culturas podemos conseguir que esta diminuição seja menor e com a aplicação de corretivos orgânicos e esta diminuição ainda será menor e eventualmente podemos tender para que um solo ao fim de muitos anos um solo cultivado ao fim de muitos anos possa reverter o teor de matéria orgânica até a um valor próximo da situação original e nesta questão de ganhos de matéria orgânica estabilizada há um conceito que é importante nós conhecermos sobre os corretivos orgânicos que é o chamado coeficiente isoúmico e define-se o coeficiente isoúmico de um corretivo orgânico como o ganho de húmus expresso em quilogramas de húmus que se obtém em consequência da aplicação de um quilograma de matéria seca desse corretivo e os valores dos coeficientes isoúmicos variam bastante conforme a natureza dos materiais eu apresento aqui um dos poucos valor uma das poucas tabelas que se encontram publicadas e nós vemos que no caso de estrumes muito bem curtidos o coeficiente isoúmico é cerca de 0,5 pelo menos de acordo com esta tabela isto é quando nós aplicamos um quilograma de matéria seca de um estrumo bem curtido podemos obter a médio prazo cerca de 0,5 quilos de humus compostos úmicos e os valores vão diminuindo à medida que a estabilização ou que a curtimenta dos estrumos vai sendo menor no caso de materiais não estabilizados como por exemplo a palha ou outros resíduos deste tipo têm coeficientes isoúmicos bastante menores cerca de 0,2 enquanto que novamente no caso de compostados o valor para os compostados bem estabilizados é muito superior cerca do dobro do coeficiente isoúmico de compostados mal estabilizados e isto passa muito também pelas decisões que normalmente as pessoas têm que tomar quando selecionam e compram quer estrumos quer compostados é que muitas vezes estes compostados mal estabilizados ou estrumos muito frescos são mais baratos só que se nós estamos a aplicar decorativos orgânicos para aumentar a qualidade do solo não podemos olhar somente para o preço por quilo de matéria seca temos também que olhar para o rendimento que esses materiais têm em termos de húmus no solo já que em princípio a obtenção dos compostos húmicos a partir de um resíduo fresco e aqui repito este termo resíduo fresco é um resíduo que nós estamos a aplicar ao solo independentemente do tipo de resíduo e do tipo de estabilização vai ser algo da decomposição durante esta decomposição uma grande parte do carbono perde-se em virtude de processos de mineralização em consequência da atividade dos micro organismos do solo e no final teremos então os compostos húmicos e durante este processo de composição ou de mineralização há também a libertação de nutrientes minerais nomeadamente azoto que por esta via podem ficar disponíveis para as culturas e esta digamos assim é a abordagem mais clássica que normalmente aparece nos textos só que recordando aquilo que foi referido anteriormente que o carbono disponível é normalmente o fator limitante para a atividade microbiana quando nós aplicamos ao solo um determinado resíduo orgânico o que vai acontecer é que imediatamente há um aumento relativamente grande na disponibilidade de carbono que depois ao longo dos processos de decomposição essa disponibilidade vai baixando ao longo do tempo até atingirmos normalmente uma situação muito próxima da inicial isto é em que o carbono se torna novamente limitante para a atividade microbiana e ou seja e a partir de uma situação de equilíbrio e no momento em que há uma incorporação de resíduos orgânicos ao solo o que acontece é que há digamos assim uma explosão no número de micro-organismos do solo e a partir de uma certa população de equilíbrio uma certa população base esse número de micro-organismos vai aumentar passando tal como noutros campos da biologia nomeadamente nas culturas há uma fase larga isto é um crescimento modesto segue-se depois uma fase logarítmica em que há de facto essa tal explosão do número de micro-organismos à medida que eles estão a utilizar o substrato isto é o corretivo orgânico até que depois o número de micro-organismos estabiliza que corresponde normalmente à fase em que todo o carbono disponível foi utilizado seguindo-se depois a morte já que o alimento se extingue e a morte de muitos desses micro-organismos até voltar depois à situação próxima da inicial e nesta fase tal como numa fase de equilíbrio o que ocorre é a reciclagem de carbono e de outros nutrientes dentro do solo o que acontece visto de nota perspectiva é que a partir de uma situação de equilíbrio em que as principais necessidades de energia ou de consumo de carbono são para a manutenção dessa população microbiana quando nós aplicamos um corretivo orgânico ao solo e especialmente durante a fase logo portanto durante aquela fase de explosão do número de micro-organismos a repartição no consumo de carbono é completamente invertida e a maior parte do carbono é utilizado para o crescimento da população e em muito menor proporção para necessidades de manutenção e depois na fase de siniscência volta novamente tudo à mesma o que não é muito diferente do que acontece e eu dou-me novamente como exemplo comigo quer dizer eu até aos enfim 20 anos as minhas principais necessidades eram principalmente de crescimento quem diz 20 diz 10 15 e à medida que nós vamos para uma fase mais adulta o tipo de necessidades é completamente diferente e portanto não há aqui diferenças muito acentuadas entre os micro-organismos do solo e os restantes seres vivos nomeadamente nós quanto à questão que se relaciona com os coeficientes isoúmicos isto é porque é que há materiais com rendimento em húmus no solo muito maior que pode atingir ou eventualmente ultrapassar os 50% que é os tais coeficientes isoúmicos de 0,5 e outros que têm um rendimento em húmus coeficientes isoúmicos muito mais modestos se nós tivermos como exemplo resíduos aplicados ao solo mas resíduos não estabilizados como por exemplo churumes palhas ou folhadas estes materiais se nós analisarmos o carbono a maior parte do carbono está numa forma que é facilmente utilizável pelos micro-organismos e também uma parte substancial ainda se encontra numa forma de carbono resistente e só uma pequena parte é que está numa forma que é considerada carbono estável como é que se distinguem estas formas de uma maneira muito simples e se calhar surpreendente é que os resíduos para nós conseguirmos antecipar o seu comportamento no solo em termos de rendimento em ombros tem que ser analisados exatamente da mesma maneira como se alimentam como se analisam os alimentos na atividade pecuária isto é o carbono que é considerado lábil é aquilo que no fracionamento que se faz para perceber qual é as características de um determinado alimento para a produção animal são e os chamados carbono solúvel e os conteúdos celulares alguns de vós já ouviram este termo depois a fração resistente é aquele carbono que está na forma de celulose ou de hemicelulose e o carbono estável é o carbono que praticamente não é atacado e que está na forma de lenina e se nós adicionarmos ao solo este tipo de material vemos que a maior parte do carbono que nós adicionamos ao solo é perdido para a atmosfera na forma de CO2 isto é aqueles compostos são maioritariamente decompostos peço desculpa deste termo desta fusão de termos mas como aquilo que nos interessa é a quantidade de carbono que fica no solo nós podemos ver estes dados numa perspetiva diferente já que o complemento daquilo que se perde relativamente ao total é aquilo que fica no solo e daí que a diferença entre a quantidade de carbono que é emitida para a quantidade de carbono que é aplicada ao solo é que significa os tais compostos únicos relativamente estáveis isto é o carbono que fica protegido no solo e que fica nesse solo a longo ou muitíssimo longo prazo considerando para em média isto são valores muito médios um teor de matéria de cinzas desculpa de cerca de 20 a 30% na matéria seca isto é teor de 70 a 80% de matéria orgânica podemos enfim antecipar que em média este tipo de materiais terão um coeficiente isoúmico entre 0,18 a 0,2 o que se aproxima muito dos valores da tal tabela que eu apresentei anteriormente ao fazer este mesmo tipo de ensaios com um grupo de materiais que é exatamente o oposto isto é com resíduos muito estabilizados ou lignificados que é o caso de compostados outros trumos bem estabilizados ou com um elevado nível de cortimenta se nós analisarmos esse material novamente fracionando em carbono solúvel e muito facilmente utilizável açúcares ou proteínas celulose e amicelulose e ligninas vemos que a maior parte do carbono deste tipo de material está na forma de ligninas e só uma pequena fração uma pequena fração é que estará em formas ou em compostos que possam ser facilmente utilizáveis pelos microorganismos quer a muito curto prazo que é o caso do carbono solúvel em água e o carbono na forma de proteínas quer depois a médio prazo que é o que está na forma de celulose e hemicelulose neste caso o que se verificou em média para um conjunto de ensaios é que a porcentagem de carbono que foi lançado para a atmosfera em consequência da respiração microbiana isto é a quantidade de material que pode ser decomposto significa cerca de 20% do total que foi adicionado o que quer dizer que a quantidade de compostos orgânicos que ficam no solo como compostos úmicos significam cerca de 80% da matéria orgânica aplicada só que o coeficiente isoúmico entra com o teor de cinzas já que relembro é a quantidade de humus que se obtém por um quilograma de matéria seca e na matéria seca está a matéria orgânica mais cinzas e portanto em média podemos antecipar para este tipo de materiais um coeficiente isoúmico que em média será cerca de 0,4 a 0,5 isto é novamente muito próximo dos valores que estão tabulados e tentando resumir o que eu tentei dizer foi que entre estes dois casos extremos que eu apresentei temos depois todas as combinações possíveis e imaginárias relativamente à proporção entre o carbono muito facilmente utilizável o carbono mais dificilmente utilizável o carbono resistente e o carbono que é que está na forma de alumina e que é considerado estável o que também não é muito diferente do que por exemplo os desportistas fazem um desportista um uma pessoa que faça e aqui atletismo o que ele ingera antes de uma prova é açúcares solúveis para serem imediatamente utilizados para obtenção de energia já um jogador de futebol que tem que estar a jogar durante duas horas se não for expulso tem outro tipo de alimentação que não é comer açúcar antes da prova é sim ingerir outro tipo de alimentos que passam muitas vezes por massas e arroz algum tempo ou algumas horas antes dessa prova desse jogo de maneira a que esse carbono que é relativamente mais resistente tenha uma duração em termos de obtenção de energia que cubra um período de tempo maior e portanto quando nós falamos em aplicar corretivos orgânicos ao solo e obter humus no solo temos que encarar que é importante a qualidade dos resíduos orgânicos enquanto já que eles significam um substrato um alimento para a atividade microbiana e quanto menor for a proporção de compostos disponíveis isto é facilmente utilizáveis pelos micro-organismos maior é o rendimento em humus que esse material tem o que numericamente é traduzido por um maior valor ou um valor mais elevado do coeficiente isoúmico ou seja este esquema que é o esquema clássico que aparece na maior parte da literatura tem aqui um bypass ou uma fonte de fuga é que parte dos resíduos frescos isto é os compostos que são resistentes a lenina não é decomposta pela população microbiana e passa digamos assim quase diretamente para compostos únicos e portanto quanto maior for a proporção de lenina no resíduo maior será o seu rendimento em humus aqui vemos dados obtidos também em ensaios realizados a diligial na fileira da viticultura em que foram calculados os valores dos coeficientes isoúmicos para diferentes tipos de materiais e os valores genericamente obedecem àqueles valores que são considerados de uma maneira mais clássica estes valores são em média os valores obtidos em ensaios feitos com 5 solos diferentes e muito diferentes entre eles e o que se verifica é que os coeficientes isoúmicos dos diferentes materiais não variam praticamente nada entre solos variam é entre eles no caso concreto de um compostado municipal bem estabilizado que apresenta um coeficiente isoúmico em média nesses 5 solos de 0,4 digamos assim mas é porque este compostado estava bem compostado estava bem estabilizado porque um compostado municipal que está mal estabilizado já tem um coeficiente isoúmico de cerca de metade e portanto em termos de qualidade do solo era preciso que este compostado tivesse um preço que fosse metade do deste e daí que o preço nem sempre é tudo temos também que ter atenção à qualidade dos corretivos orgânicos em termos do seu contributo para os compostos úmidos e para a qualidade do solo e já agora para o sequestro de carbono nesse solo e para determinar esta parte apresente também aqui dados obtidos em campo por um colega nosso que estava presente nesta não sei se está mas deve estar que é o João Ricardo que no seu doutoramento em ensaios de campo na aplicação de diferentes corretivos orgânicos eu aqui só selecionei os materiais com origem animal portanto estrumos e surumos e o que ele observou ao longo do tempo e o tempo está nos chamados dias normalizados isto é em dias com uma temperatura média com uma temperatura de 15 graus e numa condição do solo há capacidade de campo e se nós fizermos os cálculos no que respeita ao coeficiente isoúmico deste tipo de materiais chegamos a valores do coeficiente isoúmico que estão entre os 0,3 e os 0,55 dependendo do tipo de material e do grau de estabilização do material que foi utilizado nestes ensaios de campo e já agora para responder a uma questão que tinha sido colocada anteriormente em termos temporais isto nós também isto significa que o tempo de semivida e eu já explico o que é que se entende por tempo de semivida é cerca está compreendido entre 30 a 50 dias normalizados isto é solo a uma temperatura de 15 graus e a capacidade de campo e entende-se por tempo de semivida o tempo que é necessário para mineralizar ou para decompor metade daquilo que se irá decompor a longíssimo prazo e portanto o que se observa é que em cerca de um mês e meio dois meses ou um mês a dois meses após a aplicação ao solo e a sua incorporação o que se verifica é que metade do material orgânico que se vai perder que se vai mineralizar isso ocorre nos primeiros no primeiro mês a dois meses da aplicação ao solo para terminar e no que respeita à relação carbono azote eu gostava também de introduzir aqui alguns aspectos menos clássicos já que se nós em simultâneo com a medição do carbono que se perde e do carbono remanescente no solo pela aplicação de um corretivo orgânico podemos também medir qual é a evolução do azote mineral no solo e em materiais como a relação carbono-azote de 50 entre 30 a 50 o que nós antecipamos é uma imobilização de azote e de facto ela verifica-se para estes valores de relação CN acima de normalmente 20 que é o valor acima do qual se considera que poderá ocorrer imobilização mas esta mesma curva também se verifica com churume isto é a aplicação de churume vai fazer com que haja alguma imobilização do azote mineral do solo isto não significa que o azote mineral do solo o azote mineral do churume seja imobilizado todo antes que ao contrário isto significa que daquela quantidade muito elevada de azote mineral que um churume tem uma parte dele cerca de 5 porcento pode ser temporariamente imobilizado de uma forma orgânica e isso não é expectável para um material com uma relação carbono-azote de 11 que era o que tinha este churume mas como é que se explica este aparente contrassenso é que a relação carbono-azote não pode ser calculada como normalmente se faz não é o carbono total sobre o azote total tem que ser calculada pela relação entre o carbono e o azote orgânico e se nós fizermos esta relação para este churume temos um valor da relação CN nestas condições de 32 ou seja que é coerente com uma certa imobilização de azote que ocorre após a aplicação dos churumes e o mesmo contrassenso digamos assim ocorre se eu aplicar ao solo um compostado bem estabilizado ou um strume bem curtido que tem uma relação carbono-azote compreendida entre 10 e 20 neste caso tinha de 13,5 nós o que vemos é uma mineralização muito modesta do azote que se aplica na forma orgânica quando digo modesta estou-me a referir a valores de 10 a 15% do azote orgânico aplicado é que é mineralizado o restante fica e por um lado felizmente na forma de azote orgânico a longo e a longíssimo prazo mas quando se aplica linhina pura e a linhina tem linhina pura ou não a linhina que se compra como como reagente que não é completamente pura a linhina tem uma relação carbono-azote superior a mil e portanto o que nós devíamos observar era uma imobilização fortíssima de azote e não o que nós vemos é uma imobilização também muito modesta que é esta linha azul de azote no solo e isso porquê? porque novamente não é a relação carbono-azote total que interessa é sim a relação carbono-disponível que na longina é muito 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 reduzido e azote orgânico da longina e neste caso a relação carbono-disponível azote orgânico nesta longina que utilizámos nos ensaios tinha um valor de 22 o que é compatível com uma imobilização muito modesta de azote que ocorre no sol e portanto para concluir o que nós devemos analisar quando tentamos prever qual é o comportamento de um corretivo orgânico no solo em termos de mineralização ou de imobilização não é a relação carbono-total azote total mas sim a relação carbono-disponível isto é o somatório do carbono-solúvel da celulose e da hemicelulose e sobre o teor de azote orgânico disponível nesse material e mesmo para terminar o que o que eu apresento neste caso é um os resultados de um trabalho de síntese feito em França com base em centenas de ensaios de laboratórios em que o comportamento que um determinado corretivo orgânico tem sobre o azote no solo pode ser subdividido em seis classes e essas classes são obtidas com base no teor de azote orgânico com base no teor de celuloses e hemiceluloses no teor de limina e no teor de compostos orgânicos solúveis e o que nós conseguimos com aquilo que também muitas pessoas chamam isto uma árvore de decisões é de acordo com as características do nosso material consegui-lo classificar numa das seis classes e para cada classe existem diferentes potenciais de mineralização de azote no solo e essa mineralização de azote no solo em termos de intervalos dos resultados obtidos estão aqui nesta coluna em termos de valores médios que são utilizados também em França estão aqui nesta coluna e que revelam a quantidade de azote que é mineralizado por tonelada de matéria seca destes tipos de materiais após um ano e dependendo do tipo de resíduo podem-se mineralizar por ano no caso dos corretivos da classe 1 até cerca de 60 quilos de azote por hectare por tonelada de matéria seca enquanto este valor vai baixando até chegarmos aos materiais que estão incluídos na classe 6 em que ocorrem riscos de imobilização que ao fim do ano podem ir até aos 10 quilogramas de imobilização 10 quilogramas de azote imobilizado por cada tonelada de matéria seca e que em média eles consideram que é uma imobilização de menos 5 quilos de azote por tonelada de matéria seca O que é que eu gostava depois desta apresentação que provavelmente não foi muito pragmática mas os temas também não eram compatíveis com esse pragmatismo de campo mas o que é que eu gostava que os presentes ficassem no que respeita à importância da matéria orgânica no solo é fundamental ter a percepção que na matéria orgânica é a fração de compostos úmicos que desempenha as funções benéficas no solo quer em termos de qualidade do solo e portanto em termos de capacidade produtiva mas também em termos ambientais através do armazenamento do sequestro de carbono na forma de matéria orgânica estabilizada e que essa quantidade de compostos úmicos estabilizados pode ser medida no solo pode ser determinada no solo porque é aquela que está associada às partículas do solo mais finas isto é ao limo e à argila no que respeito aos processos de mineralização e humificação o que é importante ter presente é que a mineralização da matéria orgânica embora possa e deva ser minimizada nunca pode ser evitada porque ela é o preço que nós temos que pagar para ter uma população de microorganismos no solo só num solo completamente estéreo é que não há mineralização a partir do momento em que há um ser vivo ele tem que ter energia tem que respirar tem que mineralizar o outro aspecto é que a taxa de respiração do solo é cada vez mais considerada um importante indicador do estado de qualidade desse solo e que na aplicação de corretivos orgânicos ao solo o seu rendimento a humus isto é aquilo que se expressa numericamente e através do coeficiente isoúmico vai depender da natureza e da composição do corretivo quanto maior for a sua estabilidade quer em termos de compostagem no caso de compostados quer em termos de cortimenta maior será o seu rendimento em humus corretivos muito frescos ou mal estabilizados têm um rendimento em humus muito baixo mineralizam-se muito podem dar muitos podem libertar muitos nutrientes nomeadamente muito azoto mas não têm aos efeitos a médio e longo prazo sobre a qualidade desse sol e portanto quando optamos pela aplicação de corretivos orgânicos a um solo temos sempre que nos lembrar que como qualquer manta as mantas são curtas se nós tapamos os pés descobrimos a cabeça ou vice-versa e portanto um corretivo orgânico não pode dar duas coisas em simultâneo não pode dar nutrientes para as culturas e humus ao solo quanto maior a quantidade de humus que ele der ao solo menor é a quantidade de nutrientes que vai dar às culturas e vice-versa e por fim a relação do CN ao contrário do que acontece nos compostos únicos do solo que é estável nos corretivos orgânicos é muito variável e nestes corretivos orgânicos quando nós pretendemos aplicá-los ao solo a relação carbono total a azote total tem um significado muito limitado se bem que infelizmente seja aquilo que a maior parte das pessoas fala e mede deve ser sim calculada pela relação carbono disponível na perspetiva de alimentação sobre o azote orgânico isto é tem que se fazer o fracionamento deste material tal como se faz repito em termos de alimentação animal pelo chamado esquema de van sois alguns de vós já ouviram falar nesse termo ou se não termos se não temos estes valores imediatamente disponíveis podemos consultar os documentos que estão publicados nomeadamente aquele que eu apresentei e que é utilizado em França mas em qualquer dos casos nós temos que fazer o fracionamento do carbono se queremos ter uma previsão fiável e com isto termino muito obrigado pela atenção e estou agora disponível ou agora ou daqui a algum tempo para tentar responder a algumas questões que queiram colocar muito obrigado muito obrigado professor João Coutinho muito interessante a sua apresentação muito informativa passaríamos agora ao testemunho do engenheiro João Climbra o agricultor que nos vai falar sobre os aspectos práticos da aplicação dos fertilizantes orgânicos e depois no fim passaríamos então às questões pedíamos que as questões sejam colocadas já existem algumas que sejam colocadas no bate-papo para poderem ser respondidas e aí o o e e o e e o Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da Aposol. Falar destes temas da fertilização é fundamental. Há uma altura que estamos a assistir a subidas dos preços e algum descontrolo em todo o conjunto de custos. E por isso este tema é muito interessante e muito pertinente. Eu vou pedir desculpa, mas faço aqui uma apresentação pequenina para tentar explicar os conceitos que eu tento... Portanto, vamos ver o que é que é a contribuição da fertilização orgânica para a sustentabilidade da cultura do mundo. Isto sempre numa ordem económica e tentar perceber como é que podemos alterar um bocadinho este pressuposto que os preços vão sempre todos subir. Bem, nós temos todos os mesmos desafios, que falamos sempre no princípio das apresentações. Vou resumir no produzir mais com menos. Temos que responder aqui a várias solicitações e, por isso, vamos tentar, com estas nossas intervenções, em termos de alterações ou adaptações, responder sempre no futuro a estes desafios. Sempre reciclar, reutilizar, economizar, reciclar. São todas estas palavras que nós sabemos que temos que as utilizar e que temos que as levar a sério. Portanto, aqui a pergunta é se podemos realmente substituir parte desta adubação mineral. Uma adubação extremamente cara e totalmente importada. Praticamente Portugal já não produz qualquer tipo de adubos. E, portanto, perceber se alguns influentes pecuários, alguns trumes, podemos utilizá-los para reduzir parte dos nossos custos e também melhorar ou não a fertilidade dos nossos solos. Nós interessamos ter um sol saudável, vivo, um sol que precisa cada vez mais de matéria orgânica. E, portanto, faz sentido, pelo menos, equacionar este problema. Portanto, aqui fiz aqui algumas perguntas. Eu já apresentei isto algumas vezes. E aqui vou concentrar-me sempre neste tipo de perguntas. que é se realmente, em termos económicos, esta alteração de parte da adubação mineral poderá ser substituída por orgânico. Sabemos que há limitações, que nós não podemos ultrapassar as 180 unidades de azoto orgânico, de via orgânica. E, portanto, nunca será uma totalidade da utilização dos orgânicos para fazer a fertilização do mundo. Normalmente, nós pensamos sempre nos orgânicos, de forma a melhorar a qualidade do solo, melhorar a estrutura, etc. Mas nós temos aqui tentado procurar se realmente, em termos de fertilização, é possível ou não contar com as unidades fertilizantes que vêm nos orgânicos e quais são os limites para essa utilização. E a primeira coisa de todas que nós queremos saber é como é que estamos em questão de custos. Eu faço aqui uma pequena abordagem do problema que tenho para falar sobre isso este ano. Porque temos aqui a ver a conta de cultura do ano passado, 2021, e a conta de cultura deste ano. É uma conta de cultura que disparou. Se isto se mantiver como está, voltamos a estar, mesmo vendendo o milho ao preço do ano passado, em muitos maus lençóis. Porque grande parte destes custos, no fundo, não vão quase chegar para aumento daquilo que estamos a vender. Portanto, não sabemos bem o que é que vamos vender. Admitindo que não baixa muito o preço do ano passado, vai ser um problema em termos de rentabilidade da cultura. Mas admitimos que poderemos ter alguma hipótese de que estes preços baixem. Depois estamos no meio de uma especulação total. Mas, de qualquer maneira, eu apresento aqui, na primeira fase, estas duas diferenças. No fundo, temos aqui os adubos a representarem 21% no passado. Com estas suízas este ano, passam para 28% a 30%. E a regra de 25% passa para 27% com o aumento da energia, etc. Mas o que temos é uma conta de cultura, na prática, que vai saltar 40% em termos de um ano para o outro. Esperemos que isto não seja assim, quando chegarmos à campanha. Agora ninguém está a comprar os adubos, mas já não temos muito mais tempo para poder evitar este tipo de suízas. De qualquer forma, eu decidi voltar à conta de cultura do ano passado. Porque eu penso que esperemos e admitimos que, se não for assim, provavelmente está em causa a própria sustentabilidade da cultura. E vamos admitir que isto é uma época de especulação, de intermitente. E se assim não for, depois para o ano volta a ratificar estes números. Mas agarrando na conta de cultura convencional, que tem sido uma conta de cultura estável há uns últimos anos, temos aqui que admitir um problema aqui de 20% que temos que resolver. E nesse aspecto, aquilo que nós fazemos, se fizermos só uma conta de cultura normal, uma conta de cultura só com adubos minerais, nós tínhamos cerca de 500, 600 euros de custos, em termos de adubação, para uma aplicação a nível das 280, de azoto, 96 de forfo, 120 de potássio e 56 de... Com estes tipos de adubos, ao preço que estavam, é aquilo que podíamos oferecer à nossa terra. Aquilo que tentamos fazer o exercício é substituir parte desta fertilização por fertilização orgânica. Neste caso, há muitas soluções, há muito tipo de compostos, de estrumos, tudo dentro daquilo que é a oferta do mercado, não sendo muito sedentária, já é uma oferta significativa, porque há bastante aquário que tem os seus efluentes que têm que resolver o problema. Portanto, também temos aqui um problema para resolver e esta será uma das soluções. Portanto, aqui o que vimos, o nosso objetivo foi tentar substituir cerca de 50% a fertilização. E para isso, recorremos aqui de um estrumo de galinha, por exemplo, composto, já com uma certa maturidade, e calculamos aqui os custos da aplicação, etc. E aquilo que vemos é que, logo à partida, vamos ter fora as aplicações das unidades fluidizantes, isto foram análises feitas ao próprio estrumo, temos à partida que, com este tipo de aplicações, aqui contamos com 8 toneladas de matéria verde, verde, portanto, em termos de matéria orgânica e matéria seca, são cerca de 20% a 30% de matéria seca, e matéria orgânica temos aqui a aplicar 2.000 kg de matéria orgânica, isto tudo já em volume seco. E, portanto, o que é que estamos a conseguir, na prática, corresponder a 31% das necessidades de azoto, cerca de 100 mil e 12, portanto, muito rico em fórforo, este tipo de composto que eu utilizei, isto depois, cada composto tem os seus equilíbrios, mas o que estamos aqui também a valorizar no nosso solo é aplicar estes microelementos e macroelementos secundários que fazem tanta falta às nossas culturas, principalmente para produções altas, onde, habitualmente, se faz exportação de muitos minerais. Portanto, o corretivo orgânico será, no fundo, uma componente a aplicar e depois teremos uma compensação para a correção orgânica, ou seja, eu agora já não preciso aplicar a totalidade do adubo mineral, portanto, reduz as aplicações de forma a poder acertar com as necessidades e voltamos a aplicar aquelas unidades que estavam previstas com a técnica só mineral. E, portanto, no fundo, tenho aqui a chamada opção A, que, no fundo, tem o tal custo, está à volta dos 450 euros, insisto, no ano de 2001, 2021, e depois, aqui, temos duas aplicações, uma da parte mineral e depois da parte do composto. Então, os cálculos das aplicações, nós temos uma aplicação mais cara em termos de soma das duas, porque uma grande parte do adubo não é por aplicarmos menos que fica muito mais barato, ela fica mais ou menos ao mesmo tempo, portanto, há aqui um agravamento através da aplicação, praticamente dobramos o custo da aplicação, porque a aplicação dos fertilizantes orgânicos é mais cara. E, portanto, aquilo que estamos aqui a ver é, no fundo, se conseguirem ver aqui os dados, cerca de um acréscimo de cerca de 80 euros por hectare. Não é significativo, e, portanto, vamos considerar que, em termos económicos, estamos perto do objetivo que era não aumentar muito o custo da cultura. Estamos aqui a acrescentar 4% ao custo da cultura, cerca de 80 a 100 euros, em termos logísticos. Portanto, em termos de uso da deficiência dos nutrientes, temos de ter aqui alguns cuidados, porque aquilo que temos vindo a experimentar dá-nos a sensação de que, no primeiro ano, não podemos contar com a totalidade destes fertilizantes, mas, se continuarmos a utilizar esta técnica todos os anos, é possível considerarmos que, a partir do segundo ano, já podemos contar com a mineralização ou do próprio ano ou do ano transato. Portanto, tudo aquilo que formos aplicando no futuro, se se mantiver as aplicações, nós podemos contar com elas na totalidade daquilo que encontramos nas análises de sol. Portanto, não vimos ainda carências aparentes com esta técnica e, portanto, admitimos que não temos problemas com isso. Em relação à qualidade do grão, também à partida, nos anos que temos feito algumas experiências, não notamos nada de concreto. Portanto, não havendo carência de fertilização, não havendo falta de fertilização aparente, não vamos ter qualidade no grão se não notamos nada. Em termos de metais pesados, uma das coisas que se falava muito, principalmente quando eram as lamas, etc., que havia aquilo de perigo nós estarmos a acumular metais pesados. Aquilo que fizemos, os cálculos, em termos absolutos, não é esse o problema. Portanto, a maioria dos metais pesados que são levados mais em conta aqui, por exemplo, são o zinco, que é um dos minerais que nós precisamos muito e que no passado eu comprava zinco para aplicar e com isto deixei de precisar de comprar zinco, porque uma das coisas que faz com que seja considerado metal pesado é que tem zinco estes comportos. Em relação à logística, a logística é realmente mais complexa, porque obriga a um espalhamento que tem que ser feito no princípio da campanha, com um volume grande. Portanto, nós passamos de aplicar 100, 200 quilos, 300 quilos deste produto ou do outro num adubador muito mais eficaz em termos de, por exemplo, da hidruta de precisão. Nós aqui vamos ter um problema, temos uma dificuldade em garantir um espalhamento uniforme e que dissamos que podemos dizer, olha, aqui eu tenho a certeza que ficaram aqui as 100 unidades ou as 500 unidades ou as 300 unidades, como eu já conseguimos fazer através da aplicação convencional de adubos minerais. Agora sim, temos de ter algum cuidado porque o espalhamento tem de ser o mais eficaz possível e para isso é preciso que os compostos estejam o mais secos possíveis ou que sejam granulados ou algo. O que é certo é que sabemos quanto mais secos ou quanto mais granulados mais caros são. E portanto, chegamos a um ponto que já não conseguimos ter uma economia significativa. E portanto, temos de ter aqui um compromisso entre um produto o mais homogéneo possível e para isso um cuidado na aplicação destas matérias orgânicas. Temos, por fim, um problema que eu acho que é significativo e que provavelmente temos que resolver que é o problema da aceitação social. Nós temos cada vez mais o problema dos cheiros destas matérias orgânicas e o que notamos muito é que começa a haver algumas populações já a terem algumas queixas e a sentirem algum incómodo com estas práticas aqui à volta das cidades. Uma coisa interessante é que, por exemplo, nós na altura antes do Covid não havia tanta gente das cidades nas nossas zonas e hoje o que vimos é que há muita gente que volta para aqui para as terras do interior e hoje já não está habituado a este tipo de problemas. E por isso nós sentimos que tem que haver também aqui uma comunicação sobre a necessidade das pessoas compreenderem que isto também estamos a resolver um problema que no passado muitas vezes resolvia de forma incorreta. Todos estes trumos, todos estes compostos muitas vezes eram colocados em aterros ou iam para queimar e hoje em dia se a economia e se a sociedade nos pede esta necessidade de circular os elementos não utilizar mais zonas indenais fósseis por exemplo o forfo que é um produto que está em vias de acabar porque já não há mais está nas rochas-mães e por isso acho que temos também de ter aqui um papel muito importante em termos de comunicação. De resto a minha opinião como utilizador penso que temos que continuar a estudar temos que continuar a ver algumas limitações nós estamos já a fazê-lo também em termos das emissões de CO2 equivalente começamos já um estudo como o professor Fangeiro e isso ajuda-nos cada vez mais a perceber se também neste caminho de nível do balanço de carbono e no balanço de carbono porque sabemos que 50 e tal por cento das nossas emissões provém do ciclo do azoto nós conseguimos reduzir este azoto de forma a poder que ele seja menos pesado em termos de pegada de CO2 penso que também vamos no bom sentido portanto resolveríamos um problema que é os nossos produtores pecuários têm este problema para resolver nós seríamos parte dessa solução resolvíamos reduzir as importações de adubos minerais tínhamos capacidade de aumentar a fertilidade e a saúde dos nossos sobres portanto o que temos que ver e acompanhar é se não há perigos de algum problema de algum excesso de algum mineral ou falta de mudanças do PH etc e isso está a ser estudado e é isso que temos todos que fazer em conjunto é cada vez mais profundamente ver o impacto a longo prazo destas práticas mas em princípio penso que é para continuar porque os primeiros indícios são de que as coisas fazem sentido e que até à partida até agora se conseguimos resolver alguns problemas destes da logística e dos problemas sociais acho que é uma é uma prática que pode ficar para o futuro muito obrigado até alguma pergunta depois é só colocar no e-mail que eu respondo muito obrigado muito obrigado João por todo o seu testemunho não nos está a ouvir mas ouvirmos na gravação e vamos-lhe agradecer também pessoalmente o seu testemunho e tudo aquilo que tem trazido para a agricultura em Portugal em termos da sua experiência da sua prática e da sua luta para produzir cada vez melhor eu penso que poderíamos ver aqui algumas perguntas o professor Fangueiro já respondeu houve outra que penso que o professor João Continho também já respondeu e portanto não teríamos aqui mais nenhuma pergunta há uma pergunta relativamente se os powerpoints vão ser disponibilizados se poderemos disponibilizar os powerpoints eu penso que poderíamos colocá-los seria mais fácil colocá-los no na página de facebook da Apossolo e no Ferticycle talvez não tem página o projeto e no site do ISA pronto pronto depois também a gravação vai ser disponibilizada pelos mesmos meios no site do ISA na página de facebook da Apossolo eventualmente depois também numa newsletter poderemos incluir também os links para as apresentações e para esta sessão e eu gostaria só apenas de resumir aqui um pouquinho porque eu se estivesse pela primeira vez a assistir a esta e de certa forma também estou a assistir a estas duas apresentações e ao destino do João Coimbra eu ficaria um bocadinho preocupada pela complexidade porque o tema parece muito complexo e poderá haver gente alguns participantes que estão assustados com a complexidade deste tema e sobretudo com a complexidade das regras que têm que ser cumpridas e da legislação que tem que ser conhecida e portanto haverá muita gente eu estaria com uma certa ansiedade isto pronto para tranquilizar as pessoas a forma seria de as tranquilizar seria todos aqueles que temos formação somos perfeitamente capazes de perceber estes temas e as suas implicações só temos que estudar e procurar informação e ler a legislação todos aqueles que não se sentem capazes poderão pedir sempre ajuda às suas associações associações nomeadamente associações de agricultores os seus técnicos vão ter que aprender todos estes aspectos relativamente aos corretivos orgânicos à sua aplicação e as regras que têm que cumprir e portanto os agricultores vão ter com certeza apoio nessa área e temos certamente o apoio destes dois excelentes professores e de outros académicos que poderão ajudar-nos a ser mais eficientes na utilização destes produtos a utilizá-los da forma correta a saber compará-los a saber qual é a melhor altura para os aplicar que tipo de corretivo orgânico é que é mais aconselhado em determinadas culturas e em determinadas situações e portanto a Apossol vai continuar a fornecer o máximo de informação através da sua newsletter e conta com a colaboração portanto dos académicos e das associações uma palavra para os representantes aqui das entidades públicas e do Ministério da Agricultura que facilitem na medida do possível sempre a vida aos agricultores para que eles possam aplicar estes produtos e contribuir para um maior sequestro de carbono nos seus solos para um aumento da matéria orgânica dos seus solos e para poderem de certa forma contribuir para a mitigação das alterações climáticas e portanto esta informação não se esbota aqui vamos continuar a fornecer o máximo de informação que nos for possível contamos também com a administração pública para de certa forma agilizar os procedimentos os licenciamentos e não ser aqui um fator de complicação de desmotivação e de desânimo para para os agricultores e para todos aqueles que querem fomentar a aplicação destes produtos em Portugal é certo que sabemos que a administração pública também tem feito um trabalho muitíssimo meritório muito importante mas precisamos da colaboração no sentido de não complicar e de ajudar a que esta fertilização orgânica em Portugal possa ganhar uma dimensão muitíssimo superior à que tem nos dias de hoje não sei se o professor gostaria de falar aqui a algum assunto sim muito rapidamente antes antes de passar a palavra responder de forma quase e a dizer provocadoria não é provocadoria desafiante à sua preocupação é um tema complicado é que não fazem no complicado aí acho que sim ou seja eu acho que tem havido pouca ajuda de forma que este tema que é basicamente a aplicação de nutrientes e de materiais orgânica ao solo tem havido aqui alguma dificuldade quem tem experimentado por vezes até tem tido algumas dificuldades a implementar estas soluções as atividades por vezes são pouco são pouco compreensíveis e há muitas vezes digamos uma atitude muito severa em relação à aplicação destes materiais quando na minha opinião deviam ser quase apoiadas e em termos de utilização havendo alguma dúvida nós estamos cá para ajudar no que for possível e como dizia na apresentação acho que não há nada como experimentar de forma obviamente segura respeitando as regras se precisarem de algum apoio digamos no treinamento nós estamos cá para apoiar quanto mais casos de estudo quanto mais produtores experimentarem mais informação temos e mais seguro se torna a utilização destes materiais portanto vamos continuar a descomplicar vamos continuar a desmistificar o que são estes materiais e estou convicto que daqui a poucos anos já será uma prática comum e portanto muito mais simples muito obrigado Pessoal eu continuo gostaria de ressalvar algum aspecto duas notas espero que rápido uma é algo que eu nunca percebi já coloquei a questão em vários fóruns digamos assim é sobre o limite máximo de aplicação de 170 kg de azote de uma forma orgânica não sei ora bem aplico ao total porque o que eu penso que eles querem dizer é total e não orgânico e em termos de culturas e em termos de ambiente é completamente diferente aplicar 170 kg de azote na forma de churume ou 170 kg de azote na forma de um compostado bem estabilizado é completamente diferente e portanto os limites deviam ser impostos relativamente a uma quantidade total de azote disponível para a cultura a partir da aplicação de um determinado corretivo e diferentes tipologias de corretivos podem ser sujeitas a uma previsão quanto é que é a disponibilidade da azote a última e a outra nota tem a ver com uma pergunta que foi posta pelo Paulo Canaveira sobre a questão da estabilização ora bem se nós historicamente a compostagem aparece como uma técnica dos engenheiros do ambiente para reduzir volumes de transporte para levar para a terra o que hoje se pretende é que a compostagem que tem que durante a compostagem há uma redução de massa portanto a massa final é muito menor é cerca de metade da inicial e é evidente que aquilo que não se perde no solo se aplicássemos aqueles materiais frescos perde-se durante à compostagem a questão é que economicamente para o agricultor tem que transportar muito menos material e com uma melhor qualidade também em rendimento de humus e portanto o balanço de carbono global pode ser igual mas em termos económicos transportar metade ou transportar o dobro transportar e aplicar é completamente diferente não sei se não sei se consegui responder com a ajuda também do Davi porque ele respondeu no Pato Papo porque aqui é importante estabilizar este tipo de materiais e portanto compostá-los basicamente é compostá-los ou no caso dos trumos não se usa bem esse termo usa-se mais com o artimento mas basicamente os processos são muito paralelos é tentar que as perdas ocorram fora do solo para que em termos de rendimento para o agricultor seja mais favorável também tal como o Davi bem eu aí não concordo completamente com o Davi e eu penso que estes problemas são obrigatoriamente complicados porque tem muitos aspectos que nós não dominamos nomeadamente a parte toda a parte biológica e bioquímica isso não pode ser é razão para que nós avancemos em termos de experimentação e em termos de investigação e entretanto ir usando dados que os outros países utilizam sem esses problemas de complicar e nós neste momento temos conhecimentos suficientes para ir mais longe do que aquilo que estamos a ir até agora e tal também tal como o Davi estou disponível para contribuir para essa descomplicação digamos assim ou para esse avanço em termos da utilização e utilização de corretivos orgânicos de modo a melhorar a qualidade dos nossos solos e a reciclagem de nutrientes úteis para as culturas Muito obrigado Eu concordo plenamente com o professor João Contigo relativamente à quantidade total permitida de aplicação enfim e volto a dizer outra vez que Portugal tem que compreender o que é que quer dos seus agricultores em termos de produção e de segurança alimentar e de autossuficiência e de conseguir o máximo de autossuficiência alimentar e portanto não podemos estar a pedir determinadas determinadas coisas aos agricultores e depois complicar-lhes a vida em termos de legislação e de requisitos e eu acho que era uma reflexão muito importante que se fizesse o que é que a administração pública e o que é que a sociedade portuguesa quer dos agricultores e que nós e tendo em conta a situação atual que estamos a viver que é muitíssimo importante que Portugal aumente a sua autossuficiência e a sua segurança alimentar e portanto que não se complique pronto passando a expressão não se complique a vida aos agricultores que pretendem produzir e produzir de uma forma mais eficiente e respeitadora do ambiente tanto quanto possível da minha parte agradeço mais uma vez o convite agradeço aos participantes quem teve a paciência de nos ouvir hoje de manhã e espero que tenha sido informativo mais uma vez estão todos convidados o Isa é vossa casa portanto sempre que tenham iniciativas tão interessantes como esta são bem-vindos aqui no Isa e só só lembra que temos temos a possibilidade de fazer uma sessão um bocadinho mais ao vivo provavelmente daqui a mais uns meses com demonstração da aplicação destes materiais ou pelo menos observação dos efeitos destes materiais no campo acho que continua disponível o o intérprete portanto façam façam a vossa a vossa inscrição e temos todo o gosto em receber-lhes nesse novinho obrigado a todos obrigado professor faço minhas faço minhas as palavras do davi e também e a utade mais em termos de laboratórios estará disponível para colaborar em tudo o que for necessário e eu muito obrigado pelo convite e pela realização desta sessão obrigada professor David Fangaro professor João Continho João Coimbra Ana Paiva Brandão e até uma próxima oportunidade obrigado obrigado a todos e até uma próxima oportunidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto